E atenção pais, agora na hora de fazer a matrícula ou a rematrícula dos filhos na rede pública de Arassatuba vai ser exigida uma declaração que comprove que as crianças estão com a carteira de vacinações em dia. A Fernanda é a mãe da Nicole de 8 anos e da Giovana de 12. Ela sempre procurou manter a carteirinha de vacinação das filhas em dia. Pela idade delas, eu corro atrás, se tem campanha eu vou, procuro saber tudo certinho. Está tudo ok. Agora a Fernanda vai ter um motivo a mais para manter as carteiras atualizadas. É que a prefeitura de Arassatuba passou a exigir uma declaração emitida pelas unidades básicas de saúde comprovando que a carteira de vacinação está mesmo em dia. A medida foi adotada depois que o município teve dificuldades para conscientizar os pais da importância da vacinação em campanhas de combate à gripe e ao sarampo, por exemplo. Às vezes tem campanha na escola, então tem mãe que não manda a cardeneta de vacina da criança na escola. E muitas vezes, o que acontece? Eles acabam dando, já teve caso, eu já vi já, deles acabarem dando, entendeu? Sem a criança estar com a cardeneta de vacina. Então, realmente, está certo agora o que eles estão fazendo. Tomara que continue assim, né? Para conseguir a declaração, o responsável pela criança tem de vir até uma OBS trazendo a carteira de vacinação. Aí os funcionários vão verificar se as vacinas estão em dia. Caso não estejam, a criança já vai sair daqui imunizada e pronta para começar um novo ano letivo. A secretária de Educação de Arassatuba lembra que recentemente a cidade participou de campanhas nacionais que comprovaram que os pais não sabiam da importância dessa ação. Nós tivemos casos de crianças que tinham várias doses de vacina atrasadas e que num único mês não foi possível colocar em dia. Então, esse trabalho articulado com a educação, porque uma criança saudável, ela também tem um desempenho muito melhor na escola. Então, esse compromisso dos pais de estarem levando, as vacinas são gratuitas, é algo para a saúde da criança, é algo para a aprendizagem da criança e que a gente não pode deixar, não pode descuidar. Como é que foi quando você teve que tomar a vacina? Chorei muito, isso dói muito. Doeu muito? Dói. Aí você depois ficou sabendo se estava saudável, protegida? É. Aí a dor fica até pequena, né? Fica. Fica.